Hora de pôr a toca do Papai Noel e pegar a estrada. O alvo da nossa surpresa mora a cerca de 30 quilômetros de Curitiba. Desembarcamos em Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba. Papai Noel por um dia aqui no Balanço Geral. A gente ao longo do ano tem oportunidade de conhecer histórias sensacionais. E evoluir muito com essas histórias. E é legal que o Balanço Geral dá oportunidade para a gente, repórteres, também fazer o bem. E voltar a falar com essas pessoas que marcaram tanto a gente. E a minha história é de Campo Largo mesmo. É da Marluce. Você lembra dela? Veja aí. Ela sorri mesmo em meio às dificuldades. Com uma doença que limita os movimentos, Marluce não desistiu. Essas são fotos da formatura dela. Hoje, ela é designer e busca emprego na área. Talento tem de sobra. E acredite, ela faz tudo com os pés. Uma determinação surpreendente. Mas hoje é dia dela ser surpreendida. Chegando aqui na casa da Marluce, nessa surpresa especial, estou até vestido de Papai Noel, quase. Só faltou barba. Olá, tudo bem? Oi, tudo bem. Tudo? Seja bem-vindo. Marluce, trouxemos para você. Tudo bem? Como que você está? Tudo certinho? Ah, que bom. Olha só, a gente trouxe um monte de coisa para você. Uma cesta gigantesca. Vou dar para a mãe da Marluce, que vai conseguir segurar para a gente. Marluce, dá uma olhadinha ali nessa cesta. O que você já consegue identificar ali? Olha, estou vendo um monte de coisa gostosa. Muita coisa boa, né? Ah, que sim. Então, vamos fazer o seguinte agora. Vamos entrar. E daí você vai tirando coisa por coisa e mostrando para a gente que tem, tá bom? Vamos entrar aí. Vamos lá. Bom, vamos ver. Eu quero até ver qual que foi o preparo aí dessas produtoras do Balanço Geral. Então, vamos ver a coisa. Vamos lá, Marluce. Vai dizendo para a gente. A sua mãe vai pegando. Olha aí. Esse daí eu sei o que é. Vocês já comeram um panetone salgado? Nunca comi panetone salgado. É uma delícia. É recheado com até linguiça colonial. Mas esse é muito bom. Você gosta? Isso é muito bom. Muito obrigada. Valeu. Podem continuar. Daí a gente tem. Isso daqui é um peixinho, Marluce. Ah, que bonitinho. Ele vai ficar, eu pensei, de repente ele ficar até no teu lugar de trabalho, no teu escritóriozinho. Ah, faz assim. Ele é um peixinho. Vamos mostrar aqui, ó. Ele está vivinho aqui. Olha aqui, minha gente. Muito bom. Nossa, da minha cama preferida. É? Que lindo. Como você viu no arquivo, Marluce, era design. Esse design de cor de peixe beta é bonito, né? Muito lindo. Nossa. Marluce, vamos já dar um nome pra ele? O que você acha da gente já dar um nome pra esse peixe? Olhe pra ele e veja a cara do que que ele tem. Ele tem cara de Gilbertinho. Gilbertinho? Olha aí, Gilberto. Gilberto é o nome dele. Já temos um mascotinho aqui, ó. O Gilbertinho. Você fez uma observação interessante, Marluce. Pois é, o Gilbertinho é paranista. É paranista. Igual o Gilberto Ribeiro, né? Com certeza. Ele é azul e vermelho, né? E ó, vocês não poderiam ter trazido um bichinho tão perfeito, porque aqui em casa todo mundo é paranista. Todo mundo é paranista? Então, veja, acertamos no peixe. Por que que a gente voltou aqui, Marluce? Porque era pra cada um dos repórteres escolher a pessoa que mais marcou. E você me marcou muito. E foi engraçado porque você me marcou bem no final do ano, assim. Por que que você me marcou, Marluce? Pela tua garra, pela tua inteligência, pelo teu talento e pela tua positividade. Eu acho que esse é o espírito do Natal, né? Não importa qual que é o obstáculo, a gente tem que superar os limites. E sempre querer mais, e é o que você está querendo. Com certeza. A garra é só o balanço de geral. Muito obrigada. É neste quarto que a Marluce trabalha. As condições não são tão boas assim. Eu nunca tive uma cadeira especial, né? Até porque agora eu não tenho condições de comprar uma cadeira, né? E pra mim tem que ser essa cadeira aqui, ó. E daí eu peguei essa cadeira no lixo. No lixo? Foi no lixo que eu peguei ela. Ela tá até toda suja aqui, ó. Podem ver. Ela tá toda desgastada, né? Tira essa almofadinha pra gente ver. É, ela tá bem desgastadinha, conforme a gente pode ver. E aqui desgastou por causa que você faz com os pés, né? Sim, exatamente. Deixa eu só sentar aqui. Tá. Ela desgastou por causa do contato, né? Da minha perna com a cadeira. Mal sabia a Marluce que tínhamos outra surpresa pra ela. A gente tem, por enquanto, tá? É um presente bem simples, mas que pode te ajudar um pouco. Que linda! É uma cadeira de escritório. Vamos trazer ela mais pra cá? Olha só, Marluce. Tem que ver se é mais ou menos assim. O que você acha? Será que vai dar certo? Olha, curta! Gostou? É perfeito! Muito obrigado! Hoje o Papai Noel deixou pra você algo a mais do que só a cestinha. Nossa, eu fiquei até emocionada. Nossa, que confortável! E aí, Marluce, será que deu? Claro que deu! Muito obrigada! Mesmo? Eu não sei como agradecer. Com o lápis nos pés, ela escreve a mensagem para o Balanço Geral. Finalizou? Esse aqui é o meu presente pra RIC TV, pro Gilberto Ribeiro e pra você. O nosso Papai Noel. Boa, vamos lá. Olha aí, ó. Obrigada, Balanço Geral. Obrigado você, viu, Marluce? Fica com Deus. Muito obrigado. Feliz Natal! Obrigado! Obrigado, Boba. Obrigado! Tchau.